Fala aí galera, entro bom aqui quem vou te falar é Gabriel Foligno pra mais um vídeo deste canal Siga-me aqui com mais um vídeo de Bloodstone, hoje a gente vai falar sobre mineração, tá? Vejo com a galera, tem algumas dúvidas aí, então a gente vai fazer isso Tem um lugar que eu acho mais seguro possível pra você fazer mineração, a gente vai pra lá agora, tá? Tem uma missão, uma missão que você tem que falar com a Hammer, e ela vai te dar uma picareta E ela vai pedir pra que você arruma 5 minérios de cobre e 5 minérios de zinco Então a gente vai pra lá agora, e ele é aqui dentro da cidade mesmo, dentro do bueiro pra ser mais exato É um lugar que eu descobri hoje assim, na cagada, e eu vi que lá tem 3 pontos de minério E acaba sendo bem mais fácil, em vez de você, sei lá, ir pra algum canto que pode, sei lá, você possa correr algum tipo de risco Então, deixa eu só ver aqui É aqui mesmo Tá, desceu aqui Vou tá marcando no mapa pra ficar mais fácil pra vocês Bom, a gente desce aqui, né, porque aqui é a primeira escada Deixa eu marcar aqui Vou botar um pontinho desse aqui Depois vocês vão vir pra esse ponto aqui Eu vou marcar no mapa, ó, daqui até aqui Então vamos lá Marcadinho aqui Vou aumentar um pouco pra ficar mais fácil Aí, assim, eu fiz o cálculo mais ou menos Uma pedra de minério da respal, assim, ela reativa, reaparece a cada 45 segundos Então acaba sendo, não é uma parada tipo assim, difícil Sacou? Ó, vai descer aqui Cuidado, porque aí, aqui tem um, esses bichinhos aqui Que não é, não é tão difícil Tá A gente chega lá rapidinho Bom, descemos aqui, não descemos? Deixa eu ver se vai vir algum bicho perdido, não Tá, vamos abrir aqui o mapa Vocês vão sair daqui Tá, o buraco é aqui, eu vou marcar aqui Desceu ali E vocês vão vir pra essa entrada aqui, ó Vem pra cá Deixa eu fechar aqui Ó, a gente vai vir pra cá Então vamos lá Aproveitar que tem bastante gente aqui E corre risco Isso aqui E aqui Essa magia de mago é muito da hora Normalmente eu faço correndo, mas Eu vou quando eu vou na cautela Que aí fica mais fácil Vou matar aqui Foi mal, mano Desculpa aí Bom, a partir daqui que já começa Deixa eu matar esse bicho aqui Ele vai me atrapalhar Tá, vamos lá Aqui tem alguns Besouros, tá Mas não é um Barulho difícil, não Tá Tá Bom, vamos lá Aqui, ó Tem um aqui já É abater aqui Pra vocês verem o status de vocês Da mineração Ó Vou botar aqui Vai pedir um códigozinho Você bota Pronto, lá 5% E eu peguei um cobre aqui E aqui você vai aumentando Nem toda pedra dá 5% Tem pedra que vai dar um pouquinho mais Mas aí você vai carregando De acordo com o nível de mineração Que você tiver Você acaba É... Pegando outros tipos de minério Ó, temos mais um ali em cima Só matar esse aqui Ó, como bonito Ó Esse aqui não é um tipo de minério que nós precisamos pra missão Mas como ele tá aqui Não custa nada a gente minerar e pegar ele Ó, ele dá um pouco mais de XP Aqui E mais um aqui embaixo Então vocês podem ficar fazendo isso, tá? Vai lá Pega aqui Vai ficar fazendo essa volta aqui Infinita Até vocês... Infinita não Ó Peguei 5 pontos de mineração Aí você vai lá pra próxima Vai lá pro primeiro que você veio Espera ele carregar Ó, ele já carregou já Se pá a gente ficar fazendo essa volta aqui Perfeita aqui E aqui é mais seguro Tem dois bichinhos só pra você matar Você minera ainda faz um XPzinho E ainda faz um lootzinho Pegamos mais um pouquinho E a gente vai indo A média de 40 segundos 40 a 50 segundos, tá? Normalmente eu não tô lembrado agora Mas a gente pode ficar aqui e contar o tempo Já carregou Ó, pegamos o zinco Vou botar pra cá o que a gente já tem Aqui embaixo já liberou também E acaba sendo bem fácil essa parte de mineração Ó, pegamos mais um zinco Bota só três de cada Vocês podem fazer isso em outras caves, entendeu? Eu escolhi essa aqui Porque essa aqui é a mais segura Então acaba sendo mais É... Acaba sendo mais tranquilo, entendeu? A gente tá aqui, ó Já minerou seis pedras já E... Só matamos uma leva de bicho Então... Fica bem seguro essa parte aqui Acho que eu já criei uns quatro já diferentes Eu tô testando ainda pra ver qual que eu vou jogar É... Eu tô gostando bastante de mago Ainda não... Bárbaro também é muito bom E arqueiro Foram as três classes que eu escolhi Que são três classes de puro DPS É danos por segundo Então... Eu tô curtindo bastante As três classes pra mim são... São ótimas Então... Eu tinha um Char Xamã Joguei um pouco Mas... Nossa, é muito lento Muito lento E aí eu não tive paciência de jogar com ele não Então a gente vai jogando com esses aí Mas mediante que vai surgindo... Sei lá... Alguma... Algum... Ah... Sei lá... As classes assim... Ou achando algum arranjo... Agora que vai nascer um bichinho É... Ah... Já mandei colorido... Eu quero cobre... Vizinho... Tá gostei... Onde é isso? Música... Esqueci a visão... Música... Música... Vai nascer um bichinho ali... Música... Eu aconselho vocês matarem correndo, tá? Eu tô matando parado porque eu sou cuzão Mas eu aconselho vocês Matarem correndo Depende muito da classe de vocês também Se for cavaleiro ou então for bárbaro Bate de acordo Mas qualquer outra classe Eu aconselho vocês matam correndo Quer dizer que vocês não perdem vida, tá ligado? E não gastem supply Eu tô com pouquíssimo supply Porque eu sou na cabeçura Na cabeçagem dele Mas você prepara bem antes e tudo mais Mas provavelmente vai pegar o último zinco aqui Vai ficar faltando só dois de cobre Pronto Agora falta só cobre Dois cobre Mais um zinco ali em cima Bonitinho Vai vira cobre Vira cobre Ah, fiz um zinco de novo Ai, ai Não minerei nada Falhou Mas quando falha assim Você continua ganhando ponto de mineração Você só não ganha pedra E as picaretas Vocês tem que ficar atenção Porque ela tem cargas Entendeu? Normalmente são as que são 50 Eu tenho 35 aqui ainda Colorida Ei, meu cobre Cadê você, meu cobre Caraca Zinco de novo, mano Eu quero cobre Cobre Caraca Só vem zinco Eu quero cobre Ah Pior que falta só dois cobre Sacanagem Agora essa porra vira colorida de novo Quero cobre Cobre, 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 cobre Nossa, é um bicho ali Ó, veio cobre, 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 cobre Tem noção E muito obrigado por assistir ele até aqui Valeu galerinha, partiu, fui